ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Estelionato, industriário se passava por funcionário do INSS para aplicar golpes em aposentados e acaba preso aqui em Manaus. Em Parintins, homem é preso por matar o tio com um tiro de espingarda. Mulher é assassinada a facadas no São Raimundo. Mutirão de atendimentos contra o câncer de pele é realizado aqui na capital. E ainda, a banana deixa de ser vilã e passa a ser a queridinha na hora das compras. O motivo é o preço 50% mais barato. O Jornal em Tempo, deste sábado, já começou. Boa tarde para você. O industriário foi preso hoje por estelionato. Ele se passava por funcionário do INSS e oferecia vantagens para as vítimas no processo de aposentadoria. Alisson Batista Carneiro se passava por funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ele dizia às vítimas que conseguia agilizar o processo da aposentadoria. Alisson foi preso depois de aplicar um golpe no valor de R$ 3.396,00 em um médico. Falava que ele era chefe do setor da emissão de guia de previdência social, o GPS. E fazia o cálculo rapidamente. Ele falaria em cinco minutos quanto você ia ganhar quando você fosse se aposentar, começando a pagar a contribuição. Ele tem uma habilidade muito grande em números. Então, ele convencia a pessoa. Em depoimento, ele disse que enganou oito pessoas, mas depois que foi preso, pelo menos dez vítimas foram à delegacia registrar boletim de ocorrência contra ele. Então, segundo a polícia, são quase 20 pessoas que foram enganadas por Alisson. Ele foi preso em flagrante no consultório do médico na zona centro-sul da cidade, onde iria receber mais R$ 932,00 como restante do pagamento. O suspeito usava crachado e INSS para enganar as vítimas, mas ainda não revelou como conseguiu a identificação. A vítima, conversando com outra pessoa, falou que conhecia ele também, tinha levado um golpe há um ano atrás. Aí, foi quando ele percebeu que tratava-se de um golpe, que ele realmente não é funcionário do INSS. Ele vai responder por estelionato e já foi levado para o centro de detenção provisória na BR-174. Hoje também foi presa a Joyce Mayla Cavalcante Bezerra. Ela é suspeita de usar menores de idade para o tráfico e vender as drogas em um campo de futebol no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Três menores estavam com ela na situação, tá? Ela mesma fala que os três trabalhavam para ela e tinha petrechos, né? De embalo de entorpecente. Durante a ação, os três adolescentes foram apreendidos. Joyce já tinha sido presa por tráfico em agosto deste ano e tinha saído da prisão há uma semana. No local, a polícia apreendeu meio quilo de drogas entre oxi e maconha tipo skank. A suspeita foi autuada por tráfico de drogas e corrupção de menores. A polícia apreendeu nessa sexta um homem com deficiência mental. Ele é acusado de matar o tio com um tiro de espingarda em Parintins. O crime aconteceu na zona rural de Parintins. A vítima foi o agricultor Manuel Fonseca Jacaúna, 72 anos, que morreu vítima de disparo de uma espingarda calibre 20, efetuado pelo próprio sobrinho Felipe Jacaúna de Souza, 34 anos, que segundo familiares, sofre de problemas mentais. O fato aconteceu por volta das 16 horas na residência da vítima. O corpo do agricultor, que era conhecido na região como Manuelzinho Jacaúna, chegou ao IML de Parintins no princípio da noite. Felipe Jacaúna de Souza, 34 anos, foi preso por volta das 21 horas e 30 minutos numa área de floresta, nas proximidades da comunidade São José, região do Paraná do Espírito Santo de cima, às margens do rio Amazonas, onde ele cometeu o homicídio. O delegado Bruno Fraga está ouvindo neste momento o acusado e somente na segunda-feira irá conversar com a imprensa. Este é o segundo registro de violência na zona rural de Parintins em apenas uma semana. Na terça-feira passada, o jovem Elisson Teixeira Santana, 19 anos, tentou matar também com um tiro de espingarda o próprio pai, o agricultor Eduardo Xavier Santana. A tentativa de homicídio aconteceu na colônia Independência Gleba de Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município. O câncer de pele é uma doença que preocupa e hoje, aqui na capital, um mutirão de atendimento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aqui a prioridade foi identificar pintas na pele que apresentassem alterações. Nossa intenção é diagnosticar o câncer de pele em todas as suas formas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa este ano é de 175.760 novos casos no Brasil. Aqui no Amazonas, 610. O risco de doenças de pele é maior em pessoas acima dos 65 anos, com manchas no corpo, feridas que não cicatrizam, pele com sardas ou muito clara. O câncer de pele, por mais que ele não tenha alta mortalidade, ele mutila muito. E a gente, quanto antes diagnosticar e tratar, melhor resultado para o paciente. O paciente fica curado. É uma coisa simples, prevenível e hoje em dia a gente ainda vê pacientes mutilados, sem nariz, sem boca, por conta do câncer de pele, que poderia ser facilmente curado desde o início. O mutirão de atendimentos foi realizado em três unidades de saúde, Fundação Tropical, Alfredo da Mata e no Hospital Getúlio Vargas. Seu Adamor, de 74 anos, aproveitou e veio investigar as manchas que apareceram no corpo dele. A dúvida é o que pode ter ocasionado isso e como evitar o câncer. Você sempre teve essas manchas na pele? Não, eu era limpo, não apareceu aí, fica aí, eu passo o remédio que eu vim aqui, mas não sumiu. Mandaram também no outro dermatologista, eles passaram a fórmulas, mas eu passei, mas não some. Você ficou preocupado? É. Já a Daniele, de pele clara, com sardas e muito sensível ao sol, procurou ajuda por prevenção mesmo. Segundo ela, não é fácil suportar o calor aqui da região. Me exponho assim, um pouquinho ao sol, já sinto essa ardência na pele mesmo, é sempre. Mesmo com protetor solar, mesmo com a camisa de manga, uso também a sombrinha, né. A ação foi em todo o Brasil. Os casos suspeitos foram analisados e os confirmados devem ser acompanhados por especialistas. Estamos no novembro azul e o sábado em Manaus também foi de prevenção contra o câncer de próstata, doença que mais mata entre os homens. Cerca de 100 homens com idade entre 50 e 70 anos participaram do mutirão na Fundação Secum. Eles fizeram exames de prevenção contra o câncer de próstata. Esses pacientes, eles chegaram às 7 horas da manhã, fizeram a coleta do PSA na corrente sanguínea. O resultado nós programamos para ser entregue em poucos minutos. Nós disponibilizamos 100 fichas, né, e mais de 800 homens procuraram atendimento. Infelizmente não foi possível que todos fossem atendidos, mas só para mostrar esse termômetro que mostra o seguinte, que muitas vezes o homem não se cuida por falta de oportunidade. A cada seis homens, um corre o risco de ter a doença. Por isso, a importância da prevenção. Hoje em dia tem se ressaltado muito a qualidade de vida como sendo um fator predisponente para o câncer de próstata. Então os indivíduos que têm uma boa qualidade de vida, aí a gente tem que incluir dieta, atividade física, né, esses indivíduos vão ter uma chance menor para ter câncer de uma maneira geral, mas também o câncer de próstata. Dona Josefa trouxe o marido de 60 anos e fala da importância dos exames. Ele não vem sem eu vir, ele só vem se eu vim agindo com ele, porque ele já está numa fase que ele já tem, vai fazer 54 anos, entendeu? Então ele precisa fazer esses exames todo ano. Pelos exames é possível ter 95% de chance de diagnosticar a doença. E hoje os pacientes também participaram de palestras voltadas à saúde do homem. Atividade física é bem pouco, mas agora pela palestra que assisti, tem que se prevenir. A expectativa é que esse ano a gente atenda 100 homens e no próximo a gente expanda a campanha para 200. A gente muda de assunto porque a tatuagem para muitos é mais do que apenas o desenho, é um estilo de vida. Em dois dias de feira, Manaus reuniu profissionais tatuadores e apaixonados pela arte. Um desenho permanente feito na pele humana que tecnicamente é uma aplicação através da introdução de pigmentos por agulhas. A tatuagem para muitos é um estilo de vida. Em Manaus, uma feira colocou em destaque 20 tatuadores. Foi um encontro de profissionais do ramo e admiradores. Um dos nossos maiores diferenciais é essa organização e os atrativos de fora que a gente traz, não desvalorizando da terra, porque aqui também rola artistas renomados. A tendência hoje são tatuagens minimalistas, aquelas pequenas, com nomes e desenhos emblemáticos. Uma custa no mínimo 50 reais. No evento, nós encontramos o dentista Robson Gillen. Ele tem 34 tatuagens. A última foi feita na própria feira. Um touro. Para ele, todos os tabus em relação ao preconceito já foram quebrados. É uma coisa que já deixou de ser tabu na sociedade. Há uns 15 anos atrás, uma pessoa com muita tatuagem era mal vista. Hoje em dia isso já mudou. Eu acredito que daqui a uns 10, 15 anos isso vai ser um tabu menor ainda. É uma coisa que está impregnada na sociedade. É muito comum. E esse tatuador é peruano e viaja pelo mundo trabalhando com a arte. E a diferença da tatuagem brasileira para a de outros países é grande. Aqui na América, o Brasil é o país mais, digamos, tem a capacidade, a quantidade e a qualidade de tatuadores muito bons. Uma tatuagem como esta que a Fernanda estava fazendo custa no valor de 1.500 reais. Já é a nona tatu dela. Gosto muito de tatuagem e eu tinha aquele problema de me cortar muito e com tatuagem comecei a fazer, quero fechar o braço. Eu já não tenho mais esse pensamento de antes, de querer me cortar. É tipo assim, uma salvação para mim. O evento durou dois dias e no ano que vem tem mais. E as promoções da Black Friday continuam neste fim de semana nos shoppings da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, muita gente está aproveitando a Black Friday neste fim de semana. E para você que ainda não teve tempo de vir ver as promoções, eu tenho uma boa notícia. É que os shoppings aqui da cidade vão estender as promoções até amanhã. São várias opções que o cliente pode encontrar diversos produtos em oferta. E hoje o shopping vai funcionar até as 23 horas e amanhã também vai estar funcionando no horário normal de domingo. Tudo isso para que ele tenha mais tempo para fazer as suas compras. Neste shopping na zona centro-sul, por exemplo, tem lojas com promoções até de 70% e 80% de desconto. Mas mesmo assim é importante que você aí de casa faça uma pesquisa antes de comprar para você realmente economizar. E olha, alguns shoppings estenderam os horários de atendimento por causa das promoções. Hoje este aqui na zona centro-sul vai ficar aberto até às 11 horas da noite. Então para você aí de casa e quem ainda não veio conferir as promoções ainda dá tempo. Volto com você no estúdio. A seguir, mulher é assassinada a facadas no São Raimundo, zona oeste da capital. A suspeita de crime passional e ainda antes vilã. A banana agora está pelo menos 50% mais barata nas feiras da capital. Nós voltamos já. Tchau.